Deputado Matheus Gomes, como o senhor vê a proposta de emenda à Constituição que está para votação na Assembleia e a possibilidade, inclusive, dessa inclusão do referendo? Bom, Leandro, o deputado Rodrigo Lorenzoni não disse aqui aos ouvintes uma série de elementos que compõem a proposta de emenda à Constituição que ele apresentou. Primeiramente, é importante que o povo gaúcho saiba que nesse momento não há qualquer proposta de alteração do hino ou de outros símbolos do Estado do Rio Grande do Sul. Quem criou essa pauta foi o deputado Lorenzoni e fez isso com um caráter altamente antidemocrático, com um viés autoritário na sua ideia, porque a PEC trata sobre imutabilidade dos símbolos, o que é algo incompatível com o regime democrático. Imutabilidade dos símbolos só existe em ditaduras, em regimes totalitários, porque os símbolos se modificam da mesma forma que a sociedade se modifica. E a simbologia do Estado do Rio Grande do Sul, da nação brasileira, ela foi pensada com um propósito, unir, integrar, agregar o povo gaúcho. Então, à medida que seja necessário pensar em modificações, esse é o curso natural. E eu quero agregar aqui uma questão, inclusive. Ontem nós tivemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, com que a nova presidente do movimento tradicionalista gaúcho, a historiadora Ayuva Goulart, declarou que o movimento tradicionalista gaúcho é contra a ideia de imutabilidade dos símbolos, diz que está disposta a abrir uma mesa de estudos e pesquisa sobre a questão negra no Rio Grande do Sul, que inclua o tradicionalismo, músicos, historiadores, para fazer o debate. E o que o deputado queria, ao propor essa PEC, era justamente impedir o debate. E nós não podemos fazer jogo duplo aqui. Quem entrar nas redes sociais do deputado Rodrigo Lorenzoni agora, nesse exato momento, vai ver que lá, para os seguidores dele, o discurso é não pode ter nenhuma mudança contra o debate sobre o tema do hino, não podemos colocar a tradição gaúcha em questão, na verdade, tentando fazer do tradicionalismo um palco para as suas opiniões políticas, um palco do bolsonarismo, que hoje é o campo que ele representa, para usar da cultura gaúcha como trampolim, para combater a esquerda. Mas não é a questão de esquerda e direita que está em debate, é a história do povo gaúcho. É a tradição de milhões de pessoas que está em discussão e que deve permanecer dessa forma. Por isso que nós estamos contrário a essa PEC, mesmo com a emenda que foi apresentada, porque hoje nós também vamos votar o outro projeto, que está na pauta, na sequência desse, que é do deputado Luiz Marenco, e fala sobre as mudanças no hino e na simbologia do Estado do Rio Grande do Sul, se submeterem exclusivamente a um referendo, sem esse outro conteúdo que o deputado Rodrigo Lorenzoni apresenta, e que tem um viés autoritário e antidemocrático que se envergonharia o Estado do Rio Grande do Sul. Sabe por quê, Leandro? Hoje, no Brasil e no mundo, há um debate real da sociedade sobre a necessidade de a gente repensar símbolos que remetam ao período do colonialismo e da escravidão. E, infelizmente, por muitos anos, a história do negro gaúcho foi apagada. Não foram contados fatos importantes, como, por exemplo, o massacre de Porongos, que ao fim da Guerra dos Farrapos exterminou o destacamento dos lanceiros negros, que lutaram na guerra também em prol da liberdade, pelo fim da escravidão, algo que não foi dado como prometido. Isso é um tema, é parte da história. O povo gaúcho valoriza a sua história e nós precisamos continuar debatendo. O que o deputado propôs foi encerrar o debate com uma canetada, decretar o fim da história do Estado do Rio Grande do Sul. E por isso que eu acho que deve haver um bom senso dos deputados em derrotar essa proposta e a gente dar sequência no debate através do PL, que hoje está representado aí pelo deputado Luiz Marenco, que prevê a ampliação do debate com a população gaúcha discutindo esse tema. Ou seja, é uma mediação necessária diante desse tema, sem esse extremismo de direita que o deputado Lorenzoni, infelizmente, está tentando suscitar, usando um tema caro para a população gaúcha como trampolim para suas posições políticas, inclusive num momento em que nós temos outras urgências para debater. Nós da bancada negra gostaríamos de estar debatendo outros temas nesse momento que são urgentes, né? Para pensar a situação econômica, o desenvolvimento social do Estado do Rio Grande do Sul.